E aí galera do YouTube, Irado Games aqui trazendo mais um vídeo. No vídeo de hoje nós estamos aqui para trazer uma gameplay de GTA V online. E eu não estou sozinho, estou aqui com o Gamer Life. E aí galera, beleza? E só bora nessa missão aqui que a gente vai fazer, se chama Despache 3. Que é a gente simplesmente chegar lá e matar um cara que está dentro de um avião e só bora. Vou deixar o canal para quem quiser dar uma passadinha lá no canal do Gamer Life, vai estar na descrição. E isso aí. E deixa like no vídeo, pô. E isso aí também. Vamos ver se vai dar para fazer essa Despache que não há boas, não há lagunas. O som do jogo está um pouco baixo, porque senão a voz do Gamer Life não ia aparecer, né, velho? Porque a voz dele está um pouco baixa, mas eu fiz isso para ajudar ele. Isso, bora, caralho! E se vocês quiserem mais vídeos do GTA V online, deixe o like, comente aí também se vocês querem mais. Também comente, sei lá, alguma coisa que eu posso fazer no modo História ou algo do gênero. Tamo junto. Tchau, 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 tchau. Caralho, que caminhão arrombado, mano, céu, uro. Só bora, falta bem pouco agora para a gente chegar lá e matar o alvo. E aí, só bora, velho. Eu gosto bastante dessa missão aqui que tem dois, na verdade, três aviões ali para se tu quiser pegar e fugir numa loja. Aí, ó, só bora. Fazer um pouco da limpa aqui para eu chegar perto dos aviões e já fugir. E também tem que voltar aqui e esquecer de matar o alvo. Cadê esse tem, maldito? Aí, matei. Agora eu vou deixar o Gamer Life um pouco perto de um avião ali e eu pego o outro. Eita, porra. Caralho, eu vou ir lá longe. E não, velho. Olha os caras tão se atirando aqui, what the fuck. Tudo drogado. Então, se vocês jogarem o Despach 3, galera, a melhor dica que eu tenho é que quando você matar o alvo, já pegar um avião, que é bem mais fácil de fugir da polícia. E o avião é mó bom. Também. Tem esse avião aqui, o avião do alvo. Só o avião do alvo, que é um pouco mais nerdo, mas esse daqui é bem rapidinho até. Mas é basicamente esse o vídeo da gente fazendo esse Despach aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, dar uma passadinha lá no canal do Gamer Life. E é isso aí. Fale suas últimas palavras, Gamer Life. É isso aí, galera. Deixa o like aí. Vão lá no meu canal. E é isso aí. E é isso aí.